Salavá caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável pelo terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade São José Vinho Preto, interior de São Paulo. Quem não curtiu esse vídeo, vamos curtir? Vamos dar dois segundinhos para vocês curtirem o vídeo. E se vocês acharem que esse vídeo pode ajudar algumas outras pessoas, compartilhem. E existe o sininho aí também. Aperte o sininho que todas as vezes que tiver alguma notificação, vai chegar aí para vocês. Tá bom? Bom, Gustavo, como que eu faço para eu ficar mais preparado para um dia de trabalho espiritual? Porque no dia de trabalho espiritual são inúmeras dificuldades que acontecem comigo. E aí? Meu irmão, o negócio é o seguinte, dia de trabalho espiritual é muito complicado para a maioria dos umbandistas. Dia de trabalho espiritual, o pneu do seu carro vai furar. Ou o motor do seu carro vai dar algum problema. Ou vai acabar o combustível, ou vai fazer alguma coisa e outra. Por que que acontece isso? Porque toda negatividade, toda negatividade, todo e qualquer espírito negativo que se encontra ali próximo a você, ele não quer que você vai cumprir sua missão. Ele não quer que você vá ajudar outras pessoas. Ele não quer que você vá no terreiro. Então eles vão fazer o possível. O impossível não tem jeito, porque o impossível quem só pode é Deus. Eles vão fazer o possível para ou desequilibrar você, para você não ter uma boa incorporação, para não poder ajudar as outras pessoas. Ou tirar totalmente o seu foco e a tua vontade de ir lá no terreiro. E aí, como que você faz? Vibração positiva, acreditar no poder do Espírito Santo, acreditar e ter fé nos seus guias espirituais. Um preceito adequado. O preceito é a base. Não deixa essa espiritualidade chegar em você. O que é o preceito? É a preparação do corpo para um trabalho espiritual. 24 horas, 36 horas, 18 horas, 12 horas, depende do seu terreiro. Eu indico pelo menos 24 horas. Não fume, não beba, não tenha relação sexual. Se mantenha em equilíbrio. Chegou no trânsito, em vez de xingar uma coisa e outra, deixa passar. E muitas vezes está acontecendo muitos problemas. Hoje o nosso mundo está muito complicado. Você não sabe o que a pessoa tem junto dela. Então evite xingamento no trânsito. Evite mudar para a vibração por causa de pouca coisa. Se mantenha em oração. Chegou no terreiro, não está bem? Fique em um cantinho lá. Firma uma vela para o guia que vai vir no dia. Ou firma uma vela na tua casa. Converse com a sua entidade. Falou, meu pai, você é preto velho. Eu preciso de equilíbrio. Vai começar a agir. Se mantenha sozinho por uns 10 minutinhos. Chegue mais cedo no terreiro. Sinta aquela energia do teu guia. Se prepare. Se prepare. O seu corpo é um receptáculo de energia. Você tem que estar bem. Mas isso, chega mais cedo no terreiro, 10 minutinhos que seja. E converse com as suas entidades. Fala para eles limparam o seu corpo. Eu falo para você firmar a vela. Que é uma conexão melhor com os seus guias. Você já passou por inúmeros problemas. Você não é Jesus Cristo. Que muitas vezes você vai passar por cima de tudo. Você vai passar por algumas dificuldades. Algumas negatividades. Mas tudo isso você consegue se limpar. Você não há preciso de chegar no seu pai de santo uma coisa e outra. Porque tudo é o que? Depende de você e das suas entidades. Principalmente quando você incorpora. Você tem uma conexão maior com os seus guias espirituais. Isso é até mais fácil isso aí. Se é dia de baiano, ô baiano. Clama pelo seu baiano. Ô baiano, eu estou indo para o terreiro. Eu peço que o senhor descarregue o meu corpo. Me traga uma purificação. Porque você tem um livre-arbítrio. Se você não pede, seus guias não podem fazer nada. E aí? Então peça. Peça para os seus guias. Fala o que você quer. Procure evoluir. Procure crescer. Procure aquela maturidade espiritual. É isso. É dessa forma que você vai evoluir. E vai ficar num corpo melhor. Para as suas entidades poderiam trabalhar. Tudo depende de você. Um bandista. De você evangélico. De você sacerdote qualquer que seja religião. Se mantém em equilíbrio. Com fé e amor e paz no coração. O vídeo de hoje é esse. Que o Shalom nos abençoe. Saravá. O Shalom nos abençoe. O Shalom nos abençoe. O Shalom nos abençoe.